Bem-vindos ao Geek News! No programa de hoje falaremos sobre o novo jogo da produtora de Remember Me, a continuação de Frozen e o Nintendo 3DS XL será descontinuado no Japão. Hoje, no Geek News! O vídeo de hoje é um oferecimento da MD Game Store, a melhor loja para você comprar jogos digitais de Playstation 3 e Playstation 4. Se você ainda não pegou o GTA V, aproveita para dar uma olhadinha lá porque os preços estão bem legais. Com o cupom PLATINO você ainda tem 10% de desconto em todas as suas compras. Então acesse o site e dá uma olhada lá porque eu acho que vocês vão gostar dos preços. E agora vamos às notícias! Quem se lembra do jogo Remember Me? Ele foi o primeiro jogo desenvolvido pela Don't Snow Entertainment e foi publicado pela Capcom. Muita gente não gostou do jogo e eu particularmente adorei. Eu gostei muito da jogabilidade, dos gráficos, da história. Infelizmente o jogo não trouxe os lucros esperados e a empresa chegou à beira da falência. Mas isso tudo pode mudar, pois ela agora está trabalhando em um novo RPG para o Playstation 4 e o Xbox One. E sabe como é que descobriram? Através de uma divulgação de vaga em um site francês procurando game designers experientes no gênero RPG. Seria para um novo trabalho nessas duas plataformas. Então nós não temos a mínima noção do que nos aguarda, de como que vai ser. De qualquer forma, eu particularmente estou muito ansioso para um anúncio oficial. Os fãs de Frozen podem ficar felizes. Idina Menzel, a intérprete de Elsa no filme Frozen, disse que Frozen 2 definitivamente irá acontecer e já se encontra em andamento. Em entrevista à UK's Telegraph, Menzel afirmou que não só a sequência do filme, mas também o musical já está sendo produzido. A atriz não falou nada sobre como será seu envolvimento na sequência. Acreditamos que ela vai ser a dubladora da Elsa. Mas ela já deixou claro que ela não estará participando do musical. Provavelmente vão ser aqueles musicais que são apresentados na Disney. E enquanto nós não estamos nem próximos de receber o New 3DS aqui no Brasil, No Japão, o 3DS XL, o modelo antigo, será descontinuado. Isso para dar espaço a um novo 3DS. A notícia vem segundo o site da própria Nintendo. Na seção 3DS XL, está escrito que o produto será encerrado em breve. Porém, o 3DS comum continuará sendo produzido. A Nintendo só não especificou a data exata que eles vão parar com a produção. E nem quando o novo 3DS vai ser comercializado fora do Japão. Esperamos que em breve, porque não dá nem para importar graças à maldita trava de região. Espero que você tenha gostado do Geek News. Se você gostou aquele like favorito, maroto, se é a primeira vez que está no canal, clique em inscrever-se. Hoje ainda terá um quadro novo aqui no canal. Então fiquem ligados, porque vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Vai ser mais um desafio para o canal, porque eu vou ter que manter o quadro junto com o Geek News. E aqui estão as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E também os últimos Geek News lançados. Eu não acerto mais mesmo o lado que eu vou... Espera aí. Aqui estão os últimos Geek News lançados e aqui estão as redes sociais. Vamos ver se agora acertei, porque é sempre ao contrário. Sempre que eu falo um, é o outro. Um abraço e até mais tarde. E aí